Fala aí jogadores, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o guia das insígnias de exploração aqui na ilha Nikonos. E para a nossa primeira insígnia, usando o Spike como referência, ali naquele pico daquela pedra ali, perto de uma ilha, onde tem um ninho de aves ali, tem a nossa primeira insígnia. E tendo referência o ninho aqui, se eu olhar pra direita do meu personagem, eu posso pegar a primeira insígnia, eu já vou estar vendo ali a segunda insígnia naquela montanha, perto do precipício ali. Agora no outro lado da ilha ali, onde tem a parte dos caranguejos, próximo ao barco da Juni, ou do Juni, não sei, tem a nossa terceira insígnia, que seria próximo ao precipício também. Após ter pego a terceira insígnia, é só olhar pra baixo, que vai ser a quarta insígnia. E nossa quinta insígnia estaria aqui dentro do farol. Porém, tem um requisito aí. Pra entrar no farol, você precisa ter essa chave do farol, que é a chave do farol da ilha Nikonos, certo? Como que eu pego essa chave? É direto no precipício aqui, ó. Se você conseguir dar uma olhadinha ali embaixo, ó, vai ter a chave do farol. Perfeito? Pegou ali, subiu aqui. Aí, entrando no farol, já dá pra ver a nossa quinta insígnia aqui. E para a sexta insígnia aí, usando a referência da Juni e do Tom, a sexta insígnia estaria entre a moita aqui, ó, nesse matinho, perto dos lobos. E, ao contrário, dali do farol nosso da ilha Nikonos, usando a Juni como referência, próximos a esses pilares aqui, estaria a nossa sétima insígnia. E nossa última insígnia estaria aqui dentro da caverna da ilha Nikonos. O requisito, pra entrar nela, seria a chave. Essa chave dourada que é encontrada em cima da casa da árvore, lá na ilha da casa da árvore. Perfeito? Ao conseguir ela, você pode estar entrando. E entrando aqui, ela vai estar do outro lado ali. A recompensa, ao completar a ilha Nikonos, seria o cabo do machado, que mais pra frente você vai estar conseguindo o machado completo. Mas antes de terminar o vídeo, eu queria anunciar aí o grupo do WhatsApp que eu criei, sobre o canal e conteúdo de Mium. Beleza? Então eu vou deixar aí na descrição o link pra você estar entrando no grupo. Então fiquem à vontade lá. Dá uma olhada. Sempre quando você entrar no grupo, dá uma olhada na descrição dele. E basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um gostei. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem bem. Falou! Tchau, 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 tchau.